Vivendo nesse planeta denso, existe alguma prática que ajude a nos sutilizarmos? Sutilizarmos. Eu imagino, porque o planeta é denso mesmo, né? O que é sutilizarmos? É que a gente não fique nessa mesma energia, a gente consiga ficar mais purificado, a gente consiga enxergar fora da casinha, né? E está de uma forma que a gente eleve o nosso padrão vibratório, a nossa frequência, para que isso não afete tanto a gente. Então, Trigueirinho, ele fala muito da meditação, como muitos outros falam da meditação. A meditação não é só a gente ficar sem respirar quase, né? Porque é impossível a gente ficar parado, não pensar em nada, né? Isso não existe. A meditação é você entrar em contato com você mesmo, em que você vai estar num momento tranquilo, você vai fechar seus olhos, você vai começar a perceber sua respiração, seu batimento cardíaco, você vai fazer uma meditação guiada em que você está escutando alguém falando ou algo que você vai seguindo e entrando naquela energia, ou você pode fazê-la direcionada para alguma situação em que você busca que direcione em você uma solução, uma orientação, uma resposta para determinada questão, em que você vai ficar com você, tranquilo, ao mesmo tempo que você vai deixar para os seus pensamentos passarem, não responda a pensamento nenhum. Todo pensamento que vier, ele vem, porque a mente não para, ele vai vir. Você vai ver, você precisa fazer o almoço agora, você vai atender o telefone, depois você precisa mandar mensagem, fazer aquele trabalho, aí você pega e não percebe, é muito sutil, você já entra naquilo, começa, opa, peraí, deixa eu sair disso, deixa passar, não responda a nada, fica prestando atenção na sua respiração, veja quantas vezes o seu coração está batendo, você está colocando atenção em outra coisa, presta atenção no passarinho cantando, alguma coisa externa, mas não responda aos pensamentos, porque é impossível para nós, nessa densidade desse planeta, conseguirmos fazer com que os nossos pensamentos se acalmem, cessem, você precisa ter um trabalho muito grande como um budista ou tibetano que está lá no Himalaia ou que está em vários lugares que já tem essa prática há muito tempo e ele está numa outra condição, ele sai do corpo, ele entra numa outra frequência, a sutilidade dele é uma coisa maravilhosa, então, que prática a gente pode utilizar para que a gente não entre ou não fique o tempo todo nessa energia densa desse planeta, a princípio, como muitas outras, a princípio, como diz o Trigueirinho, a meditação, em que você entra em contato com você, com o seu sentir, deixa os pensamentos passarem, fica num ambiente em que você está com você, não tem televisão ligada, não tem música, não tem nada, você pode até pôr aquela música que você usa para fazer relaxamento, bem baixinho, se você quiser, mas você vai entrar em contato com o seu sentir, você vai entrar em contato com você, com a energia maior, com o teu divino que vai te inspirar e vai te trazer uma leveza, vai te trazer respostas, vai te trazer sentido para o teu sentir e assim a gente consegue se sutilizar um pouco nesse mundo tão denso, né? Porque a gente vive num planeta muito denso, né, Dorinho? Isso é verdade.